Preço bom, instrumentos musicais tem aqui na Shopping Mil porque é direto do fabricante, sem intermediário. E olha só a forma de pagamento, parcelam em até 12, mas em 6 pagamentos sem acréscimo. De domingo a domingo funciona, pra você que trabalha pode vir pra cá e você vai encontrar excelentes marcas como Dinamic, Cosmic, Maple, Maxon e Fantástico. Quasetudo.com.br ou então telefone 36661000, quasetudo.com.br 36661000.